Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como conectar o controle do Xbox Series S ou X no seu celular ou tablet. Esse é um procedimento bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. O primeiro passo a gente vai fazer no controle do Xbox Series. A gente vai ligar o controle e vai pressionar o botão de pareamento localizado na parte de cima do controle. Vamos deixar pressionado esse botão por alguns segundos. Feito isso o botão Xbox do controle vai começar a piscar. E o próximo passo vai ser feito no celular ou tablet. No próximo passo você vai ativar o Bluetooth do seu celular ou tablet e vai mandar procurar por um novo dispositivo. Feito isso o seu celular ou tablet vai localizar Xbox Wireless Controller. Vamos mandar parear. Aqui nós temos o pedido de pareamento do controle. Vamos dar OK. E pronto. O controle está conectado e pronto para uso. Agora eu vou testar o controle utilizando um jogo no celular. Isso aí pessoal. O controle funcionando perfeitamente. Não foi preciso fazer nenhum tipo de configuração do controle no jogo. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal.